A CIDADE NO BRASIL Como uma dos seus seguidores mais confiáveis, você chegou em casa de Ana. Para descobrir o que? O que é o Obi-Wan, o Obi-Wan, o Obi-Wan? O negócio é a gente ter que pular o muro mesmo? Tem uma luz vermelha ali, velho. Ah, não, é o fogo. Ih, eu pulei. E aí, galerinha? Eu só estou vendo as lâmpadas lá em cima. Caraca, ele está muito alto. Nossa, como que você subiu aí, velho? Olha lá em cima. Tá, deixa eu ler o texto aqui. Tá, 14 de outubro. Não foi fácil juntar as cabras para o ritual. Ainda bem que eu tinha bastante daquela droga de feno. Estou começando a me perguntar se foi uma boa ideia fazer isso sozinha. Nathan sempre me disse que eu deveria estar com o meu povo quando a hora chegasse. Eu me sinto estranho, minha pele parece que está queimando. Ih, não vai ver o que é pela porta aqui mesmo já? Ah, vamos dar uma vasculhadinha aqui, né? Por fora? Esse barulho de moço que me dá agonia, sabe? Me dá um rupizo, né? Estão estreifando aí? Tem que dizer, né, velho? Ai, caralho. Que isso? É o cachorro, mano. Caraca, tem um monte de bode aqui, velho. Mas os bodes são muito demoníacos. Ela está usando esses bodes aí, rapaz. Olha, tem um caminho lá para fora. Mano, tem umas luzes ali no fundo, velho. Onde vocês têm umas luzes? Caraca, tem mesmo, velho. Tem uma construção ali. Que que é isso? Ah, aqui é onde é o... A parada que ela estava pronta. Que que é isso? Ah, as cabeças ali. Ainda bem. É, aqui tem uns churros baby aqui, mano. Ah, achei a chave. Jaula. Mandei um mal ainda. Uau. 16 de outubro. Isso é o que nós observadores sempre sonhamos. Está quase na hora de sacrificar as cabras. E eu preciso ser a pessoa a sacrificá-las. Envolver qualquer pessoa agora. Quebraria minha ligação com a Azazel. E ele seria bonido. Por que eu estou tremendo? Bonido. É bonido. Fujam, cabrinhas. Fugiu, doido. Pra seguir? É, elas arrombaram a porta. Eu acho que a gente tem que achar as cabras. Tipo, vamos lá. Tem uma chave aqui. Tem? Basement. Nice. Agora é ali? Deve ser ali. Tem uma cartinha aqui atrás. Ai, nem li, velho. Ai, obrigado. E não me parou de escrever. Tem uma porta lá pra cima também. É, eu acho que não é bem um monge não. Esse é pra... Ó, tinha uma siluquinha. Pô, bora jogar a siluquinha aqui. Só pra relaxar. Deve ser essa porta aqui, mano. Chave do porão. Abre aí. Quem que pegou? Ai, por que que eu pego essas coisas? Ai, meu Deus. Tô umas facas na parede. Tem que ter como dar esse trefo aqui. Nossa, que lugar fechado. Caraca. Ih, tô escutando alguém falando... Mano, tem um bagulho ali, velho. Tem um bagulho ali. Criança não. Criança não. Vamos jogar Fasma? Mano, é ela. Ai, meu Deus. Tá, mas... Caraca. É pra gente ir pra cima? Acho que não, né? Vamos pra cima, vamos pra cima, velho. Vai, no três. No já, no já. Eu acho que não é a boita. Mano, vamos pra cima, velho. Vai no já, hein? Não, velho. Pra cima... Não, pra cima dela? Ih, iiii. Ah, não, não. Pra cima pra escada. Eu vou, falou. Pra cima de pra escada. Eu achei que era... Pra cima dela, pô. Ah, os caras... Pra cima da escada. É isso, engraçado. Ele fala assim, vai, nós dois sobe. Ih, tá trancado, mano. Ah, velho, mano. Então... Tá trancado aberto na esquerda dela. Ela tá gritando aí, mas não foi nada, não. Mentira. Tô fechado essas porra, mano. Dá não. Subiu. 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 Subiu, velho. Ih, velho. Pelo jeito, a mulher se ferrou. E isso vai mexer com... O que é que acontece? Você acha que vai ser seu amigo? Não, não é relógio, não. Aqui, achei uma chave. Chave de escritório, nice. Opa. Ah, fui eu que falei. Eu esqueço que tem um... Ah, aqui é crime, hein. Não gostei, não. Ah, caralhão, o bode aqui, velho. Cata o bode. Tem como catar o bode? Caraca, que lugar confuso, velho. Tem mapa? Olha o bode aqui. Acho que nem abriu. É, esses bodes têm negócio junto aí. Cutim. Também conhecido como cutinhoso. A chave. Quarto principal. Ah, isso aqui vai dar muito munhênio, velho. Vai dar munhênio, mano. Nossa. Ai, meu Deus. Ah, aqui é o nhenion, velho. Nossa, mano. Você tá lusico. Não consigo passar se eu tô me segurando. Ué! Tem mais bode aqui. Tem mais... Caraca, os bode correu muito. Eita, tem mais bode mesmo. O que vai ser que tem a chave? É, tem que... Você tem? Aí. Se não é uma chave pra todo mundo, velho. É. Cara, ainda vai ter que fazer um fogaréu gratuito, pelo jeito. Ai, caralho. Olha o demônio. Ai, olha o... Ah, ele pega fogo com a luzinha. Tipo, como é que não é queimar, mulher? Ah! Opa. Opa. Ah, vai. São João. Ah, a gente precisa sacrificar as cabras. Então, vamos achar os bode. Agora a gente tem que guiar eles lá pra... Aí, ó. Tô vendo um bode. Ah, é verdade. Tem que pegar os fenos. Será que o feno não vem? Ela é igual Minecraft? Caraca, Demasco. Você é muito inteligente, cara. Você é muito inteligente. É isso mesmo. Pera aí. É isso mesmo? Vem, bode. Olha ali, ó. Pega ali. Olha ali na muralzinha. Aí, tá comendo. Cata o bode. Você pegou. Pegou o bode. Não é, atrai o bode e ainda pode pegar ele. Com o feno. Então, cata a fena. Cata a fena. Vamos buscar o bode. Aí, eu tenho que botar o bode no fogo. Ih, rapaz. Tira o selo da luz da mel. Sei lá. Ah, mano, não. O bode escapou, velho. Eu tenho o feno. Não aperta a G, não. Como é que dropa? É. Não? Como é que eu boto o bode, não? Ai, bode. Ai, meu Deus. Dez bode. Eu podia ter cada um... Eu podia ter cada um pegado um bode, né? Podia. Mas não pôde. É, dropa aí. Dropa aí. Aí, ó. Deu certo. Eu queimou um. É isso mesmo, velho. Matamos o bode. Não, o bode tava... Era amigo do team, mano. Eu falei. Fazer próximo, né? Vem com três bode agora. Porque senão o bicho vai ficar azedo cada vez que a gente... Tô ouvindo ela, velho. Ai, o bicho tá vindo. O bicho tá vindo. Corre, 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 corre. Corre com o tia na casa da tia. Ai. Vem, vem, vem. Cadê? Meu Deus. Ai, caramba, tá aqui, velho. Ai, o bicho tá aqui. Me pegou. Eu tô mirando nela. Eu tô mirando. Meu, tá levando você embora, mano. Ela tá zoeira, tá zoeira. Eu virei um... Um bode? Não, não. Você tá deitado no chão. Sai pra... Vai pra longe dela, vai pra longe dela. Sai. Pra cá. Acho que a gente tem que usar o first aid nele. Ai, pode, pode. Como que foge desse bicho? Não sei, mano. Acho que a gente tem que mirar a luz na cara dela, pelo jeito. Ó, tem um first aid aqui do lado. Cadê? No quarto do lado, eu acho. Vem, vem. Vem, vem, vem. Cadê? Vem, vem. Aqui, ó. Ai, que dó, mano. Socorre o T-mask. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá safe? Tô safe. Aí, tá indo pegar o de baixo. Tá indo pegar o de baixo. Aí, boa. Peguei. Tá, segura esse bode aí. Vamos ver se não é pegar mais de um. Só que o problema é que vai ter que ter gasolina. Eu acho que é uma gasolina pra um sacrifício, tá ligado? Ah, faz sentido. Aí, o bagulho vai ficar louco. Mano, você tá sozinho, velho, não? Não sei. Eu tô aqui. Eu tô do santo. Pô. Não, bode. Bode, 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 bode. Então, pega isso aqui e sai vazado. Bora. Aí. Aí. Como é que põe? É... E. Isso daqui... Dá uma cadeia. Aí, eu posso deixar o bode aqui dentro, tá ligado? Mano, tá vindo. Ó, tem um bode aqui. Já. Tá gasolina, né? É. Tem gasolina aqui, tem gasolina aqui. Tá com o bicho, velho. Caraca, ela tá ficando... Caraca. Tá ficando mais azedo que se eu chover, mano. Caraca, velho. Ela tá me sentindo muito. Não foi uma boa ideia, velho. Não foi uma boa ideia, velho. Ah, é um bicho ali. É um bicho ali. Aí, guarda, guarda energia. Fih, se o bicho vir, né? Nós tudo taca laser na cara dela. Ai, não sei, velho. Eu tô vendo. Onde é que tinha um bode aqui embaixo? Eita, velho. Cadê ela? Pio, pio. Ela tá vindo. Tem um bode aqui, mano. Caramba, onde ela tá, velho? Ela tá perto. É, quando eu entro aqui, ela começa a piscar. Você tem que botar gasolina? Eu não. Vou arrumar outro bode, hein. Eu vou correr e botar o bode, pelo menos ela sentadinho lá. Eu não vou ficar sozinho dentro dessa casa. Nem ferrando. Um, dois, três. Ela tá atrás. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê? Tá com o laser. Espera aí. Chega de nós. Chega de nós. Vem, 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 vem. Corre com o tio. Aí, aí. Tá com o laser. Tá com o laser. Vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Ah, tá vindo de lá. Tá vindo de lá, de lá, vindo de lá, vindo de lá, vindo de lá. Não. Pegou sim? Pegou? Pegou. Ih. Aqui embaixo, embaixo, embaixo. Ai, tem um demônio. Ela tá me levando. Nossa, salve. Ela me levou pra um rolê, velho. Aonde? Não sei. Tá aqui em cima, ela tá em cima. Ai, ela tá fazendo um barulho doido, velho. Cadê você, Mitch? Cadê você, velho? Cara, que tem um bode aqui. Um bode não. Tem um demônio. Ai, meu Deus. O que, o que, o que? Eu tô bugando muito. Pelo que ela tá junto, ela tá junto. Ai, ai, ai. Tá, eu vou levar o... Ai, ali, o bicho. Cadê? Não precisa estar vendo. Ah, tá ali dentro. Deixa eu ir do outro lado. Tá do outro lado. Onde vocês estão? Prara de ser, prara de ser. Caraca, ele é, mano. Caraca, esse jogo é desgraçado, velho. Meu Deus do céu, que susto da porra. Pula, vem colar no teu, na tua cara, mano. É muito ruim, velho. Ah, já tem um bode aqui, mano. Acende ainda não. Não? É, porque se não acender, ele vai vir azedo pro nosso lado. Vamos trazer mais bode. Tinha parecido que tinha um bode aqui embaixo também. Aqui, 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 aqui. Bode, bode, bode. Deixa eu ir. É um bode. Calma aí, tia. Ai, caraca. Aonde? Tá puta. Aonde? Corre, 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 corre. Vamos acender os bichos lá. Calma, calma, calma. Você tá com o bode na mão? Não, não, não. Meu Deus do céu, o break. Não, vamos pegar lá o bode que tá ali. Vamos pegar o bode que tá ali. Tô tentando achar mais algum feno. Vamo, 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 vamo. Ah, se ela guardar caixão, ela não sabe brincar. Não, guardar caixão não vale, velho. Tá. Ela vai vir pistola de novo, hein. Tá, 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 tá. Acende um, acende um. Acendeu, acendeu. Pode acender? É, acendi, acendeu, acendeu. Já ataca ali outro, já. Tá, 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 tá. Não, bode. Corre, corre, corre. Olha o Deus. Ah, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramoillão! Não pegou de dor. Ai, não vi, não vi você correndo, velho. Ai, demônio. Olha o demônio. Me solta a mulher. Peraí que a gente vai pro resgate, velho. Mano, ela gostou de mim, Thiago. Ai, caceroa! Eu não tava dando sozinho, assim. Ela tava comigo. Ah, mano, ela tá vindo. Cadê, Rafa? Tô com cê, tô com cê. Vem pra trás, vem pra trás. Vou achar uma descida aqui. Ah, não, é que volta pro... Fecha isso daí. Ah, ela tá aqui. Ai, ela tá aí. Corre, 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 corre. Ai, aqui, ela aqui. Ela aqui. Ah, deu... Estou nela, estou nela, estou nela. Corre. Tenta sair, tenta sair. Nossa, separamos, velho. Ferrou. Ferrou de vez. Ela vai me pegar, ela vai me pegar. Tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Pegou? Pegou. Puta, agora eu assustei, velho. Bora, bora, bora. Moça, que perseguição é essa, porra? Puta, que susto do caralho, velho. Tem bago de fogo aqui. Peguei, peguei. Nossa, é que ela me levou lá no sótão, mano. Ela tá saindo, ela tá correndo, ela tá correndo, ela tá correndo. Pela parte da frente. Eu tô do lado no first aid. Mano, dá pra ver a silhueta. Aí, ó, aí, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Sim, sim. Bora. Pega, tem que pegar esse... É. Vou achar o Matheus agora. Ela tá ali, velho. Ela tá vindo. Sai, corre. Nem vem, nem vem. Eita, caraca. Vocês curaram. Corre, corre. Corre pra frente. Não pula. Ei, fodeu. Fiquei pra trás. Calma, ela não tá vindo. Ela não tá vindo. Cadê você, cadê você? Ah, tem mais um Edkit aqui, ó. Se precisar. Ó, tem um... Aqui tem feno aqui. Tá, peguei o feno. Tá louco, velho. É, não dá pra lá de sair, né? Faz sentido. Eu vou deixar lá já. Nossa, velho. Falta pouco, mano. Pode acender? Acende, acende. Mais três. Cara, ela vai ter que tacar a luz nela. Beleza, mano. Vamos ver se a gente consegue ir pra ela. Caraca. Peraí que foi tudo claro de uma vez. Que susto, velho. Tá aqui, tá aqui. Mira nela, mira nela, mira nela, mira nela, mira nela. Socorro. Boa. Ela tá correndo atrás de nós. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, tem for shade aqui, velho. Ela vai me pegar, mano. Ela vai me pegar, mano. Me pegou, velho. Que susto, mano. Olha aqui. Ela tá aqui fora. Ela tá vindo. Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Corre aqui. Para des... Ah, vai me pegar no escuro, velho. Vai ser pior ainda. Chato, fecha o olho, chato. Te pegou? Te pegou? Não. Eu acho que ela não... Eu tô com o first shade do Mitão. Mitão, você consegue vir pra mim? Não sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ela tá atrás de você, ela tá atrás de você. Pegou o Matheus, velho. Putz, ela dropou o Mitão... O Matheus aqui na frente, mano. Eu também tô. Tudo bem, tudo bem. Três, hein? Três. Três! Três bode? Ele precisa de três... Três garrafas de gasolina. Ó, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, pega aqui. Eu tô com o feno. Eu acho... Eu acho que... A calma é a gente pegar... Liga os dois. Liga os dois. Liga os dois. A calma é a gente pegar três gasolina primeiro. Aí a gente pega os três... Os três bode, né? São os três últimos. Pode crer. Pode crer. É a boa. Ah, mas pior que tem que assim. Tá, então falta dois galão e três bode. Ó, tem um first shade aqui, ó. Me dá uma risada aí. Não, eu ri porque eu falei três galão e dois bode. Tô vendo ela. Que isso, mano? Isso aqui não é ela, não. Mano, fez um chuuu... Fez um churon mesmo. É. Caralho! Ela tá muito pistola. Ela veio correndo pelo chão. Caralho, que susto da porra, velho. Eu consigo sair. Eu consigo sair no... Aqui, ó. Vem queim, então. Aqui, tem um bagueiro. Eu sei. Eu tô segurando um. Nice. O que que é aquilo atrás de você? Ai, eu... Ai, que susto, velho. Não fala isso, não. Não, era você. Aí. Ela tá vindo de novo. Ela vai ter que descer o laser na cara dela e sair correndo. Ou não, se esconde aqui dentro, sei lá. Aqui, ó. Já escondei aqui. Se ela chegar, todo mundo liga a lanterna e taca o laser azul. Aí, ó. Fih, desligar as luzes. Para de me iluminar. Ela vai ganhar isso aqui, pô. Ela vai ganhar isso aqui, pô. Tá. Ela tava muito longe, velho. Agora, se ela aparecer aqui, aí é... Ela apareceu em mim. Ah. Pega o bot. Nossa, não. Tá. Pega, nem o bot. Tá. Caraca, velho. Ah, mano. O quê? Ah, esse jogo tá bugadaço, velho. Ué, tá todo mundo no chão. Que coisa horrível, mano. E aí, ele me travou lá e eu morri. Nossa. Ih. E aí, pessoal? Faltava dois bodes, velho. Então, mas peraí. Qual que é a ideia? Então, a gente... Primeiro, o GG, a gente já tem que deixar tudo lá, ajeitado. Antes de queimar tudo, tá ligado? E sai trazendo o bode. Tá. Agora, a gente sabe que nem demorou a primeira, né? A gente sabe o que fazer, tá ligado? Eu acho que agora vai. É que ela fica meio impossível no... No... Speedrun? Speedrun, speedrun, speedrun. Let's go! Os fenos estão passados aqui na frente. Aqui, já tem uma gasolina aqui na frente. Então, a gasolina, né? Eu não vou atacar no começo. O primeiro é o bode. Os fenos caíram tudo lá dentro da casa, né? Não conseguem pegar e levar o feno, tá ligado? Tá, onde vocês estão? Eu já tô lá na pira, já. Tem que começar a juntar as chaves, né? É. Cara, quem que tá aqui? Ah, que susto, mano. Tô levando uma gasolina lá pro fundo. Vai lá, vai lá. É, agora ela não aparece ainda. Ai, demônio. Que susto, velho. Vou levar mais uma. Eu queria pegar um bode pra deixar ele lá, tá ligado? Ele lá, é. Só pra eu ver... Que isso? Morreu já? Quase. Trombei com ela. Que susto, velho. Na moral, tá vendo ela abrir as portinhas? Na moral, ela tava paradinha ali. Parece que fora da casa é mais seguro, né? Vai, tipo, nem é... Maluco, a gente vai fazer uma explosão nuclear. Fim, né? Vai fazer um fogaréu ali, velho. Na hora, vai ser tudo uma vez, mano. Vai ter que ser tudo de uma vez ali. Foda. Com o bicho tacando o bode na fogueira. E aí, velho? Ignorar meu feno, velho. Ah, feno outro, velho. Sumiu de vez. Viola do sol. É o último do... É, leva esse aí. Deixa eu contar, deixa eu contar aqui. Conta aí. Um, dois. E... Os bodes subiram mortos. Ah, tem um bode aqui em cima, velho. Acabou. Já era? Já era. Vai virar bagunça agora, Fion. Só que aí... Você já tá dando ainda. Ai! Caraca, que susto, velho. Caraca, velho. Eu escutei isso aí, não faz de mim, mano. Ele spawnou atrás do C. Acho que acabou, né? Teoricamente. Teoricamente. Sim. Mano, vai dar muito errado isso aqui, velho. Bora, bora. Quem vai ficar com o bode na mão? Você. Ah, se eu tô eu com o bode na mão? Tá, então vai. Começa a acender aí que eu vou tacar no... Mano, não sei onde tá os bodes, não, velho. Conta aí, conta aí. O bode? O bode? O bode? O bode? Eu não tô vendo. Ó, tem um na minha mão. Um ali. Três. Dois. Um. Quem vai dropar o próximo? Tá, eu já pego outro... Ih, não vai se responder, não? Vai se matar, né? Já botei o outro bode, já. Ai, velho. Calma aí, calma aí. Acende, 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 acende. Você consegue dropar o outro bode, já? Isso aí. Mano, não sei se é uma boideira. Calma, não põe o bagulho, não, que eu tô sozinho aqui. Cate outro bode. Ó, já coloquei mais dois. Coloquei mais dois. Falta mais um? Eu tô com o bode na mão, já. Tem cinco, tem cinco, tem cinco. Chão, tem cinco no chão. Tá certo? Tá certo. Tá, tô com a gasosa aqui. Não, velho, você pode pegar outro bicho, na real. Não, eu taquei um aí. Tá. Agora, taca a gasosa. Vou dropar o outro. Eu vou ver se eu consigo pegar outro feno lá. Coloquei gasolina. Tá, tá aqui. Ficou. Tá, vou aproveitar e catar o feno. Mano, só taca, só taca. Taca, 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 velho. Taca, taca. Você tá ligado onde você volta? Você tá ligado, né, mitão? Vou pôr, Rafa. Pode pôr. Ela ainda tá no fundo, tá ligado? Se bem que era bom o mitão vir, né? Na próxima. Não esconde, não esconde. Com certeza. Põe. Vamos esperar ela acalmar. A gente salva o miti e faz de novo. Isso. Já vou deixar o fogo alto aqui, hein? Vem, 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 vem. Tá correndo pra vocês. Tá correndo pra vocês. Filho, ela tá vindo aqui na zoeira, velho. É, ela vê. Tá, você tem que salvar o mitão. É. Tá, vou salvar o mitão. Já bota o bicho na fogueira já, enquanto ela tá me colocando. Ah, ele tem um kit médico aqui do lado, então. Ela tá me levando longe ainda. Pode ficar de boa. Tá, cure o mitão. Cure o miti. Cure o miti. Aproveitar agora pra queimar mais dois, tá ligado? Só... Vamos tentar aí, velho. Isso aqui, acho que não sei se vai ter feno. Ai, meu Deus. Tá, já vou deixar aceso. Tá um ali atrás. Agora tem que achar ele. Não sei onde ele tá. Ele correu. Tá aceso. Um vai ficar vivo. Ela não veio, ela não veio. Ela só correu atrás, mas que ela não veio. Cadê o bode? Eu não sei onde tá o bode. Ó, o bode tá aqui. Eu vou pegar ele aqui. Pega o bode. Pega o bode. Falta quantos, gente? Falta quantos? Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Putz, pegou. Eu peguei o bode. GG. Foi? Queimei o bode. Nice, nice. E agora? Ela faleceu? Ela tá me carregando aqui pra cima. Vamos entrar no magic kit. Caraca, eu achei que ia acabar o jogo. Não acabou, não. Não, ela tá flutuando, galera. Ela tá toda torta. Ela tá flutuando na doideira. Sem brincadeira. Então, você consegue me guiar no magic kit? Cara, eu não tô vendo, velho. Deixa eu entrar dentro da casa. Ela tá aí? Eu tô indo atrás dela. Mitch, cuidado. Cara, eu tô ruxando atrás. Matheus. Rafa. Rafa, ela entrou na porta aqui da direita. Ela entrou na porta da direita aqui. Tem dois magic kit atrás. Tem dois magic kit aqui atrás. Boa. Nice. Mitch, vem pra cá pra entrada, se você conseguir. Ela tá flutuando. Ela tá indo pro porão. Eu acho que é isso, não é? O endgame, ela tá indo pra lá. Mithão, você tá perto. Pode salvar? Mithão, vem pra trás. Vem pra trás, Mithão. Eu tô indo aqui. Eu tô aqui, ó. Eu acho que é o endgame ali, ó. Tá vendo? Ela tá indo lá pro por aí. Cadê? Cadê ela? Ela ali, ó. Aonde? Aqui. Tá flutuando. Ai, caraca. Caraca, velho. O Paulo tá tocando a música medonha, velho. Aê, porra. GG, mano. Faleceu, cara. Tá feio que tem de boa noite. É, eu tô aqui. E ela vai ficar esperando com mim. Nossa. Morre de desgraça. Tá pegando o fogo, bicho. Tá pegando o fogo, bicho. Chega pra pagar. Não, culpa dela. Ela que mexeu com o cutinhoso. Ela só tá resolvendo. Aí, nós, agora nós jogamos um truquinho. Um truquinho. Um truquinho. Um truquinho. Na-ra-na-ra-na Na-ra-na-ra-na-na E a billy-fo E a billy-fo E a billy-fo E este o